Ah, mas não vai lá conseguir ver, né? Ah, não vai lá Olha o parecido Mas foi muito perto, mas eu consegui pegar ele aqui Você viu lá? Não, vai lá A gente vai pegar o cão E aí Amor E aí A gente vai pegar ele Não vou pegar ele Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.